Aleluia, 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 Aleluia. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São João. Glória ao bom Senhor. Jesus, naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são as suas ovelhas, logo quer ver. E vira o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem-me. Do mesmo modo que o Pai conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. É preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai que ama, porque dou a minha vida, para poder retomá-la, ninguém me a tira. Sou eu, que dou espontaneamente. Tenho o poder de dar e de retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Que este Santo Evangelho seja tocado em vossos corações. Anunciaio com amor, com dedicação, sem respeito humano. Pois esta Santa Palavra é a Palavra de toda a nossa salvação. Amados irmãos, hoje é um dia muito especial. É um dia de renovarmos-nos na nova etapa que temos à nossa frente. É onde, precisamente, há um mês estou convosco. E peço a vós, as vossas orações, para que Jesus me ajude nesta nova etapa que nem sempre é fácil, como veis, deixar os pais, a mãe e deixar-me à avó a camada para estar aqui convosco. E, humildemente, vos peço um pouco de oração por mim. Porque as orações feitas por vós é um carinho, é um aconchego no meio de uma distância tão enorme que só houve um pastor me disse para vir aqui orar por vós, rezar por vós, acompanhar-vos para que, quando for a vinda dele, vós estares mais fortes, preparados pelo Espírito Santo. E, como disse há bocado, o bom pastor, para mim, é uma peça fundamental de toda a minha caminhada. Aproximar as ovelhas dispersas do rebanho da Igreja do Senhor que andam dispersas por vários motivos, perturbações, preocupações do trabalho do dia-a-dia e a falta de probenses que o encardido mete nos corações do amor entre os casais. E eu digo várias vezes que o casal tem que lapidar o seu amor um com o outro. continuarem a namorar, respeitarem-se, serem firmes à Eucaristia, ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não conseguirem rezar um terço, não vos abafeis de não rezar nada. Rezai-te também um Pai Nosso e três Avem Marias que estáis a chamar através do Pai Nosso o bom Pastor e as três Avem Marias a presença de Nossa Senhora. É a mesma coisa que vós quando deixais de comer e queres comer um prato que vos agrada, vós não o podeis comer todo de repente porque o estômago não o consegue absorver. E as vossas orações é a mesma coisa. Quando vós deixais a rotina e a vocação de rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, já não conseguiste absorver mais rosários nem mais terços porque esqueceste tempo a mais desta rotina. rotina com fé e amor a Jesus em obrigação de penitência e oração. Por isso eu aconselho a todas as pessoas quando se ausentam começarem com o Pai Nosso e as três Avem Marias. Depois a alma vai se preparando para conseguir ir absorvendo todas as vossas orações. Não é motivo para começarem a criar conflitos com vós mesmos. Dizer então estou a perder a fé. Não. Tendes que retomar à fé ao caminho da luz. É esta a mensagem que o bom pastor me toca no meu coração para que vos transmita. Para não perder a fé. E um simples Pai Nosso e três Avem Marias marca a maior diferença possível. É a chave da porta da vossa salvação. Por isso amados irmãos sejeis firmes e tendes aqui tudo para ser felizes. Falamos hoje do bom pastor mas também temos aqui o nosso amado profeta que tem sido um exemplo uma virtude uma alegria em nossos corações de estar permanentemente a receber a boa nova do nosso amado bom pastor. Todos os dias temos uma mensagem de aconchego de afirmação que Jesus está conosco e não é em qualquer lado que tendes esta situação. não é? Não é em qualquer lado. Todos falam todos falam muito da Bíblia todos falam muito das Sagradas Escrituras mas coisas atuais eles não têm. Vejam só a diferença e a dimensão das maravilhas do Altíssimo. É muito belo estarmos aqui todos num só coração numa só oração porque todos nós quando rezarmos juntos estamos a fazer uma dimensão de tal força de uma luz a chamando a presença viva de Jesus entre nós todos que é uma grande alegria lá no alto dos céus enquanto noutros sítios sabeis o que é que passeis escuridão atribulações na própria casa de Deus mas já em outras épocas a casa de Deus teve abusos chegaram ao ponto de andar a fazer câmbios de andar a vender galinhas de andar a vender pássaros aquilo era um mercado então Jesus quando andava lá passou entrou em casa do pai que era a igreja e parou-se com aquela situação horrível que ele agarra num chicote e põe tudo na rua casa do meu pai não é casa de vendilhões não é e há igrejas que estão a começar a retomar ao que era um antigo não é por isso vamos rezar para que esse escândalo nunca entre nos vossos corações nem em um lado que isso é horrível fazer da casa de Deus a casa de vendilhões a casa de Deus é o templo de respeito a presença viva que está através do santo sacrário do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e é aqui numa humilde vila em Itacoaras que há esse respeito aqui e na obra do nosso muito querido amado irmão Eugênio são atualmente as duas capelas e esta igreja que estão a conservar aquilo que Deus quer não é vergonhoso andar as mulheres de ceias compridas é vergonhoso e escandaloso e ofensivo a Deus os homens não se importam mas vocês não querem saber nada que os homens têm que querer saber com Deus isso é que é o mais importante para a vossa vida e para a vossa salvação na rua não tinhas vergonha de andar de ceias compridas e quando fostes a outra igreja para rezar um pouco para estares na casa de Deus levai o véu não tinhas vergonha eles é que devem ter vergonha daquilo que andam a fazer até hoje e refletir que as coisas de Deus não são assim não é agarrar e pôr mulheres a distribuir eucaristias e a pôr homens a tentar tapar o sol com a peneira pondo diáconos permanentes e não estou a dizer mal dos diáconos permanentes eu digo que muitos deles têm mais capacidades que muitos sacerdotes atenção experiência própria minha tem um certo rigor um certo respeito e acho acho inconsciência demais os diáconos permanentes não serem ordenados e a própria igreja ordenar estes homens que são pessoas com muita capacidade e com muita fé com muito respeito que por aquilo que eu lidei com diáconos permanentes com idade são homens íntegros por isso vamos rezar também por estes nossos irmãos que deixem ser diáconos permanentes passem a ser uns grandes sacerdotes mas isto ainda vai correr muita muita tinta no papel até chegar esse dia mas com a fé e amor vamos pedir ao Senhor que ajude estes homens de boa fé a caminharem para Jesus como eles querem caminhar e que noutra altura não lhes deram essa oportunidade amados irmãos agradeço do fundo do meu coração todo o vosso carinho todo o vosso empenho que temos dado à minha pessoa pelas vossas orações e que Jesus me dê força para continuar nesta humilde e grandiosa obra da igreja de audiência a Deus Pai está bom? Jesus está conosco Jesus permanece em nossos corações e o bom pastor é aquele que está sempre presente nos nossos dias a dia da nossa vida à noite à tarde ao intervalo ele está sempre com o seu amável vácuo na mão por isso o bom pastor nos ilumine sempre na nossa carreira profissional nas nossas atividades na nossa família nos casais para que saibam entender para que saibam lapidar o seu amor um ao outro porque o casal quando se casa não deve só casar pela beleza da mulher ou pela beleza do homem mas pela beleza do coração e então temos aqui um verdadeiro exemplo volta outra vez ao retorno da família do nosso amado profeta Pedro II a sua amada esposa não é tem o casamento tem muitos belos filhos netos e já alguns que já vai ser mais um bocadinho à frente e vejam o amor que eles têm um para o outro não é o carinho e as dificuldades que eles passaram então vós tomais isso como vosso exemplo e meditai como é que eles chegaram até aos dias de hoje que nós os conhecemos por isso temos aqui uma prova que um casamento pode dar certo depende de ambas as partes e que não sejam mentirosos que não comecem porque é assim quando um casal começa a mentir uma mentirizinha insignificante inventando certos esquemas isso aí podeis ter a certeza que o encardido já está lá a se meter e quando o casal se apercebe que se quer salvar já quase não vai ter tempo porque o encardido já lá está no meio por isso evitem evitem estas coisas estas intrigas as mentiras sejam sinceros sentem-se ao lado de um do outro e conversem o que têm a conversar com todo o respeito como vós fazestes quando namoravas que é para serem felizes para não não haver tanto divórcio não vale a pena vós andar-vos a bater com a vossa cabeça a escolherem mais uma parceira mais um parceiro para serem felizes porque vós ainda não arrumaste a casa como é que podes arrumar a casa no outro lado se não tens a capacidade de arrumar aonde tu arranjaste a primeira casa o primeiro lar a primeira família onde estão os filhos porque depois de tudo baseia-se dos filhos também o sofrimento são os que levam mais a rajada do impacto do sofrimento não é vamos refletir nisto casais que estáis aqui e os que estão do outro lado através da internet a assistir-nos nesta hora e neste momento preciso por este santo evangelho nós sejamos iluminados sempre com a graça e a força do nosso amado bom pastor amos do pai do filho e do espírito santo amém amém que o pai Obrigado.